Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Não há outro Senhor Outro mais belo, mais lindo Desejável, desejável Anhelamos, anhelamos por ti, anhelamos por ti Minerva Minerva, a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver como fácil Minerva, a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver como fácil Minerva, a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver como fácil Minerva, a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver como fácil Minerva, a sala do trono 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 Minerva, a sala do trono